Olá, nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito da história do eletromagnetismo, de como as descobertas foram feitas e como então nós temos hoje esse conjunto aí muito grande de aplicações na engenharia, oriundos então dessas descobertas teóricas e enfim, depois comprovadas também com experimentos. A pergunta que todo aluno de engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia de computação ou controle automação, enfim, qualquer engenharia que trabalhe com eletricidade, com magnetismo faz é por que estudar eletromagnetismo? Na verdade eletromagnetismo é o estudo de dois assuntos, eletricidade e magnetismo, assuntos que estão juntos estão interconectados quando o campo elétrico e o campo magnético são variantes no tempo. E por mais que se tenha ao longo do tempo tentado enxugar os currículos de engenharia com relação às disciplinas de eletromagnetismo, eu acredito que deveria ser inclusive o contrário, porque fortalecendo-se a base, fortalecendo-se aquilo que tem de mais fundamental, é possível propor soluções na engenharia de tal forma a então contornar diversos problemas. E esses problemas muitas vezes não conseguem ser solucionados justamente pela falta de base. outra pergunta que temos que responder é o estudo de eletromagnetismo é algo antigo? É sim, na verdade o uso ou a tentativa de entender eletricidade e magnetismo é algo que tem milhares de anos já. E nós podemos dividir então o estudo de eletromagnetismo em duas eras, uma era clássica, que na verdade nada mais é do que o descobrimento e a formulação das leis fundamentais. Essa era vai até, digamos, o início dos anos, final dos anos 1800, início dos 1900. E a partir daí nós temos então a era moderna, onde nós temos o desenvolvimento das aplicações de eletromagnetismo. todas as aplicações envolvendo energia elétrica, aplicação, enfim, em motores, geradores, linhas de transmissão, toda... e toda a parte de telecomunicações também que surgiu no início dos anos 1900 com o telégrafo, com o telefone, com a propagação de ondas de rádio, enfim, com o uso de comunicação sem a necessidade também de conexão, de linhas de transmissão. Então nós temos essas duas eras e eu quero enfatizar aqui um pouco dessa era clássica. Como as descobertas foram feitas, como o ser humano chegou a... as leis fundamentais que governam o eletromagnetismo. Então já se conhece a bússola magnética há muito tempo. Se estima que mil anos antes de Cristo já se utilizava a bússola como ferramenta de navegação. Uma vez que se observou que a agulha que fica flutuando aqui na bússola sempre apontava na mesma direção. Então a agulha apontava na direção, de forma aproximada, na direção norte geográfica. Hoje nós sabemos muito bem que o norte geográfico não é o mesmo sul magnético. Porque o polo norte, enfim, apresenta um sul magnético, mas eles não estão localizados no mesmo ponto. Enfim, a bússola magnética já era muito utilizada e mesmo sem se conhecer exatamente os mecanismos e como a terra produzia esse imã gigante. Algo também que data de muito tempo é a observação de que uma pedra que hoje se conhece, uma pedra construída ou surge naturalmente na formação da terra de um material ferromagnético conseguia então, segundo a lenda, atrair a ponta do cajado ou as partes metálicas das sandálias de um pastor de ovelhas chamado Magnus. E daí então teria surgido o nome Magnetita. Então, o nome magnético supõe-se que tenha surgido então dessa origem. Na Grécia Antiga, um pastor de ovelhas que observou que algumas pedrinhas tinham o que hoje se conhece como magnetismo residual e que era capaz de atrair metais. A outra parte do eletromagnetismo, a parte elétrica, está relacionada então com a observação que o âmbar que é uma resina fossilizada, geralmente obtida de pinheiros, quando friccionado com outro material conseguia atrair pênaltis. Então, esse filósofo grego, Stález de Mileto, descreve esse âmbar com essa capacidade e o mais interessante é que o âmbar, em grego, é escrito como electro. Então, o termo eletricidade ou o termo elétron, que nós utilizamos para descrever uma partícula, uma das partículas fundamentais do átomo, tem origem nesse material. Então, vejam como as coisas estão conectadas. A magnetita, em função do magnés e o electro, tendo surgido como resultado dessa palavra grega âmbar. Hoje se sabe que o âmbar é um material que pode ser eletrizado via fricção. Enfim, esses detalhes nós vamos ver mais adiante como ocorre essa eletrização. Vejam que o estudo de eletromagnetismo, de uma forma mais detalhada, ele é relativamente recente na história. Em 1671, o Isaac Newton, que foi também um dos grandes desenvolvedores da ferramenta de cálculo que nós conhecemos hoje, o cálculo diferencial, que também desenvolveu a mecânica, ou descreveu, de certa maneira, a mecânica, o movimento dos objetos no espaço, as órbitas, a gravitação universal, foi esse Isaac Newton que demonstrou que a luz do Sol, que é uma luz branca, é a soma de todas as cores. Então ele conseguiu, a partir do uso de um prisma, ele conseguiu decompor a luz branca em um conjunto de luzes de cores que vão do vermelho até o violeta. Hoje nós sabemos muito bem que a luz é uma onda eletromagnética, que ela se comporta com uma onda eletromagnética, e que as cores estão relacionadas com as frequências dessa onda. Então, lá em 1671, Isaac Newton já havia demonstrado isso. Inclusive, Isaac Newton foi o desenvolvedor do telescópio refletor, contornando justamente os problemas relacionados à passagem da luz pelo vidro. A refração causava uma aberração ótica que o Newton conseguiu resolver, então, com os espelhos refletores utilizados até hoje. Então, os telescópios chamados newtonianos. Continuando, então, em 1752, o Benjamin Franklin inventa o para-raios, nessa tentativa de entender e dominar a natureza, lá na metade do ano 1700. Em torno disso, o Benjamin Franklin, que também esteve muito envolvido com a história dos Estados Unidos, inventou o para-raios, enfim, é considerado como uma pessoa que conseguiu, a partir de uma pipa e de um condutor, fazer com que um raio fosse conduzido até o solo. Em 1785, aí começa, então, um estudo mais detalhado, um estudo já teórico, pode-se dizer assim, que foi feito pelo Charles Augustin de Coulombe. Na verdade, Coulombe é até hoje a unidade de carga elétrica no sistema internacional e ele demonstra que a força entre as cargas é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre elas. Vejam que interessante, a lei de Coulombe, ela é válida até hoje e mostra, então, a força de atração, repulsão entre as cargas e ela tem um formato muito parecido, como nós vamos ver mais adiante, com a própria lei de gravitação universal. Se vocês olharem para a forma da lei de Coulombe e a forma da lei de Newton de gravitação, vocês vão ver que o formato é muito parecido. Ao invés do produto das massas aqui, tem o produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, da mesma maneira, então, interessante como Coulombe chegou a essa conclusão a partir dos experimentos. Os experimentos nessa época eram muito difíceis de serem realizados porque não existia eletricidade. Então, o que permitiu o uso maior da eletricidade, pelo menos para experimentos, foi a invenção do Alessandro Volta, um italiano que em 1800 desenvolveu a primeira bateria elétrica, ou aquilo que se conhece como pilha. Na verdade, uma pilha porque são vários materiais diferentes e empilhados, produzindo nos seus terminais uma certa diferença de potencial constante. Então, a partir daí, foi possível se chegar a experimentos em eletricidade de uma maneira mais coerente. só retornando aqui, vejam o quanto é interessante a história, porque Isaac Newton, inglês, Benjamin Franklin, norte-americano, Charles Coulombe, francês, Alessandro Volta, italiano. Então, pessoas de diferentes regiões do mundo desenvolvendo seus trabalhos na área de eletricidade e magnetismo. E aqui surge uma pessoa muito importante, que é o Hans Christian Ørsted. Ele era dinamarquês. Em 1820, ele demonstrou a primeira interconexão entre eletricidade e magnetismo. Até então, essas duas áreas eram estudadas de maneira separada. E o que ele verificou foi algo extremamente simples, mas inovador, que foi a verificação de que a corrente elétrica passando por um fio condutor era capaz de mudar a orientação da agulha da bússola. Então, uma bússola em repouso, na ausência de corrente elétrica ou campo magnético externo, tende a se orientar com o norte-sul, geográfico da Terra. E o Ørsted observou nos experimentos dele que a corrente passando por um fio mudava essa orientação. E o mais interessante foi que a agulha não apontava na direção do fio, mas sim perpendicularmente ao fio. Então, essa é uma das características principais do campo magnético, é que ele é perpendicular às correntes que passam em condutores próximos. Então, essa foi a descoberta do Ørsted. Na França, o André-Marie Ampère, que dá, então, hoje a medida de corrente, o Ampère, descobriu em 1820 que forças surgem entre condutores conduzindo correntes elétricas. E ele observou que condutores conduzindo correntes elétricas nos mesmos sentidos tendem a se atrair e condutores conduzindo correntes elétricas em sentidos opostos tendem a se repelir. Então, é uma observação bem interessante e que, de certa forma, pode-se dizer que a natureza atua a nosso favor, porque, em muitas situações, nós temos condutores conduzindo correntes no mesmo sentido, principalmente em bobinas. E a força de atração faz com que esses condutores não se espalhem. Esses condutores, então, tendem a ficar próximos uns aos outros. Essa força de atração é tanto maior quanto maior a proximidade e quanto maior forem as correntes. Da mesma forma, a força de repulsão, caso as correntes sejam em sentidos contrários. Logo a seguir, em 1820, dois físicos, duas pessoas descobriram, então, o quanto o campo magnético é afetado a uma certa distância de um fio condutor. Qual o valor dessa intensidade de campo? Essas pessoas foram o Jean-Baptiste Biot e o Félix Savard, que dão o nome, então, à Lei de Biot-Savard aplicada a campos magnéticos e que relaciona, então, a corrente de um condutor com o campo magnético produzido a uma certa distância. Essa lei também é verificada experimentalmente que nós vamos ver com calma lá em Eletromagnetismo 2. Mais ou menos pela mesma época, em 1827, na Alemanha, George Simon Ohm formula a lei que relaciona o potencial elétrico com a corrente elétrica e a resistência elétrica. Então, a chamada Lei de Ohm surge a partir dos experimentos do George Simon Ohm na Alemanha. Também em 1827, o Joseph Henry, já nos Estados Unidos, introduziu o conceito de indutância e construiu um dos primeiros motores elétricos. Sabendo que surgiam forças de interação entre condutores, ele conseguiu, então, fazer o que se conhece hoje como um protótipo muito básico ainda de um motor elétrico. E ele também ajudou Samuel Morse no desenvolvimento do telégrafo. Mais ou menos pela mesma época, surge uma das principais descobertas em eletromagnetismo, uma descoberta feita por Michael Farley na Inglaterra. Em 1831, ele descobre que um campo magnético variável no tempo é capaz de induzir uma tensão, aquilo que nós chamamos de força eletromotriz induzida. E essa, então, é a comprovação experimental de que magnetismo e eletricidade estão relacionados. Um campo magnético variável produz um campo elétrico e também, mais adiante, foi comprovado que um campo elétrico variável no tempo também é capaz de produzir um campo magnético. Então, Michael Farley é uma das grandes figuras, uma das pessoas mais importantes no eletromagnetismo, justamente por descobrir essa relação muito próxima entre campo elétrico e campo magnético. Também por essa época, um pouco mais adiante, em 1835, o Johann Karl Friedrich Gauss ele formula a lei ou formula o equacionamento que relaciona o fluxo de uma grandeza vetorial com a fonte com a fonte desse campo vetorial. E essa formulação fecha perfeitamente com eletrostática. E, então, com a lei de Gauss aplicada a eletrostática, nós podemos relacionar o fluxo elétrico, ou seja, a quantidade de linhas de campo elétrico que passa através de uma superfície fechada, isso é igual à carga elétrica contida no interior dessa superfície. A lei de Gauss, inclusive, é uma das quatro equações de Maxwell que relaciona, então, a fonte de campos elétricos com o divergente desse campo elétrico em uma certa região do espaço. E, talvez, a figura mais importante de todo o eletromagnetismo seja o James Clerk Maxwell, que, em 1873, publica o tratado em eletricidade e magnetismo. E, nesse tratado, nessa obra, nesse material, ele une a teoria do Coulomb, do Orster, do Ampere, do Faraday e consegue, também, propor uma solução teórica formulando, então, aquilo que nós conhecemos, hoje, por equações de Maxwell. Na verdade, a formulação do Maxwell é muito mais complicada do que a que conhecemos hoje. E o Maxwell publicou somente a primeira edição. Ele estava trabalhando, inclusive, na revisão do seu trabalho quando faleceu, em 1879, deixando esse material não concluído, mas, felizmente, outros físicos vieram depois e pegaram esse material e, enfim, fizeram edições e compreenderam o trabalho que ele fez. Isso é o mais importante. Mas os créditos, hoje, são dados ao Maxwell por ser a primeira pessoa a conseguir reunir, de uma maneira sistemática, toda a teoria eletromagnética. E alguns anos após, em 1887, na Alemanha, só lembrando que o Maxwell é escocês, tá? Então, em 1887, na Alemanha, o Heinrich Rudolf Hertz, ele construiu o primeiro sistema capaz de gerar ondas eletromagnéticas e conseguiu também detectá-las no seu laboratório a uma certa distância. conseguindo, então, demonstrar experimentalmente algo que o Maxwell havia proposto de maneira teórica, que é a existência ou a possibilidade da radiação eletromagnética. Ou seja, que o campo eletromagnético produzido em um ponto do espaço se propaga no seu entorno, podendo ser, então, captado a uma certa distância. É isso, então, que permite hoje as telecomunicações via irradiação de onda eletromagnética. E não poderíamos também deixar de citar uma pessoa muito importante no desenvolvimento de eletromagnetismo, já indo no sentido da aplicação, que é o Nikola Tesla. Ele, em 1888, inventou o motor elétrico de corrente alternada, aquilo que nós conhecemos hoje como motor de indução. E essa patente, inclusive, é disponível, é aberta hoje. Vocês têm acesso, a partir da patente de motor de indução, ao conceito fundamental de funcionamento do motor mais utilizado até hoje no mundo. é a própria patente do Nikola Tesla que serve como base para a construção de motores. Claro, hoje com melhoramentos no tipo de material de construção, no motor, no material ferromagnético, no material condutor, mas o conceito é extremamente simples. E foi o Nikola Tesla então um dos grandes inventores dessa época. já migrando mais para a era moderna, enfim, com base nas equações de Maxwell foi desenvolvido por Albert Einstein toda a teoria da relatividade restrita e relatividade geral. Então ele enxergou incongruências na comparação das equações de Maxwell com a mecânica de Newton e a partir daí então ele verificou que alguma coisa precisaria mudar. E ele então propôs alterações nos conceitos de espaço e tempo de tal forma a atender de maneira plena as equações de Maxwell e conseguiu com isso mudar de certa forma a mecânica newtoniana tornando-a mais completa. Ou seja, a mecânica de Newton é um caso particular da teoria da relatividade do Einstein. E ele em 1905 então ganhou um prêmio Nobel não por contribuições na área de teoria da relatividade ou na análise das equações de Maxwell mas sim por verificar o efeito fotoelétrico que também já tinha sido verificado anteriormente pelo Hertz. Então Einstein também foi uma das grandes figuras que contribuiu na área de eletromagnetismo e que mudou a forma de vermos o mundo. Outra pessoa que foi muito importante no estudo de eletromagnetismo e que tornou a nossa vida muito mais simples foi o Oliver Hebbiside ele como um grande estudioso ele verificou que as equações de Maxwell estavam muito complicadas e ele conseguiu simplificar as equações de Maxwell que consideravam 20 equações e 20 variáveis conseguiu simplificar pelo menos 12 dessas equações escrevendo-as em função de 4 equações e somente 4 variáveis que são a densidade de fluxo magnético a intensidade de campo elétrico a densidade de corrente elétrica e o Rho que é a densidade de cargas em uma certa região do espaço e foi o Hebbiside o grande responsável por descrever aquele conjunto de equações de Maxwell em um conjunto mais restrito ele foi um dos inventores também na notação que nós conhecemos hoje em cálculo vetorial a notação usando o operador Mabla e esse então é o conjunto de equações de Maxwell escrita na forma diferencial são quatro equações que nesse formato descrevem como o campo elétrico e o campo magnético são descritos em função dos seus divergentes e dos seus rotacionais então a primeira equação relaciona a produção de linhas de campo elétrico com a densidade volumétrica de cargas em uma certa região do espaço a segunda equação relaciona ou diz que a densidade de fluxo magnético ou campo magnético é um campo vetorial que não tem divergente então nós não temos fonte de linhas de campo magnético elas não crescem a partir de um certo ponto não é possível separar o norte de um sul a terceira equação relaciona a produção do campo elétrico ou rotacional do campo elétrico com a variação do tempo da densidade de fluxo magnético que é o que nós conhecemos como lei de Faraday e a quarta equação relaciona então a variação tanto a variação da densidade de fluxo elétrico quanto a densidade de corrente e como sendo produtoras ou geradoras de campo magnético numa certa região do espaço essa última conhecida como lei de Ampere Maxwell então temos a primeira equação que é a lei de Gauss a segunda equação afirma que não existe campo não existe fonte de linhas de campo magnético a terceira equação é a lei de Faraday e a quarta equação é a lei de Ampere Maxwell então o meu objetivo ao longo do eletromagnetismo é entendermos essa primeira equação aqui e dando um significado para essa segunda equação quando a variação ao longo do tempo for zero então nós temos um caso muito simples um campo cujo divergente é diferente de zero onde tem cargas distribuídas um campo cujo rotacional é igual a zero desde que o campo magnético não seja variante no tempo ao longo então do eletromagnetismo nós veremos basicamente essas duas equações aqui em eletromagnetismo dois nós veremos essas outras duas com a adição dos termos variados no tempo e as consequências que isso tem então é isso começamos no próximo vídeo então com a revisão de álgebra vetorial tchau